Olá, flores! Tudo bem com vocês? A ideia de hoje é que a gente vai utilizar papelão. Então vamos lá começar. Pra começar a ideia, eu vou utilizar aqui essas duas folhas de papelão do mesmo tamanho e vou desenhar aqui um círculo. Eu vou utilizar esse souplaz aqui como um molde. E agora eu vou vir cortando aqui as duas folhas. Já donei aqui de cortar, agora eu vou colar os dois juntos. Agora, pra cobrir aqui o nosso círculo, eu vou utilizar a junta. Já terminei de colar a junta aqui. Agora eu cortei aqui uma tira de papelão aqui de 8cm de largura. Agora eu vou colar a junta aqui nessa tira. Flores, agora eu vou colar a tira aqui ao redor aqui do nosso círculo. E aqui eu venho colocando bastante cola quente. Agora, Flores, eu vou colar aqui esse tecido aqui do lado de fora. Agora, Flores, eu vou fazer aqui outro círculo. Vou fazer mais ou menos a mesma coisa que o primeiro, só que agora é um círculo menor. Música Flores, já fiz aqui as duas cestinhas. Agora, eu vou colar essa cestinha menor aqui dentro dessa maior. Música Por isso, eu cortei alguns papelões aqui pra fazer como se fosse uma divisória. Mas antes de colar aqui, eu vou cobrir eles com tecido. Música Flores, agora eu vou posicionar aqui e depois eu venho colando. Flores, e pra finalizar aqui o nosso organizador, eu vou decorar ele utilizando aqui esse gripi. Música E já deixa aí nos comentários o que é que você tá achando dessa ideia. Você está gostando? Flores, e esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí nos comentários o que você achou. Curta e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo e até...